Salve galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês como o computador reage em uma guerra, né pessoal? Tô aqui com a minha máquina. Minha máquina é boa, tá gente? Relativamente humilde, mas eu tenho uma máquina boa aqui, com processador i5, 16GB de RAM e uma placa 1660 de 6GB de RAM, né? Ela é DDR5. Mais informações aí vocês vão ver na descrição do vídeo, a descrição completa da minha placa, né? Do meu computador. E vocês já viram ali, que ali no cantinho tá a taxa de FPS, a CPU, que é o meu processador, e a memória RAM, né? Que é... Ah, memória RAM. Então nós vamos ver aqui agora na UOR, se cai frames, né? Ou se aumenta, se aumenta o processador, o que acontece no OSP Online quando a gente vai na UOR. Tem outras configurações também, pessoal, mas eu acho que não é importante, né? Quanto tá usando da memória RAM da GPU e tal, as outras coisas. Eu acho que eu vou colocar, né? Quanto tá usando a memória RAM da GPU. É interessante. Pronto, coloquei ali o uso da GPU, né? Que é a memória... A minha placa de vídeo, né? E o tanto de memória que tá usando da placa de vídeo. Deixa eu ver quando eu andar aqui, deixa eu ver se faz diferença. Não faz diferença nenhuma, né? Tá puxando 740. Então se você tiver uma placa aí de 2GB de RAM, ela já vai jogar o OSP Online tranquilo, né? E também eu deixei a resolução máxima do OSP Online, né? Vocês estão vendo aí que tá gigantemente gigante. Isso me incomoda, eu não consigo jogar assim. Eu jogo desse tamanho aqui, ó. Eu jogo desse tamanho. Desse tamanho fica legal pra mim, né? Só que quando eu deixo desse tamanho, no OBS fica bugando, ó. Olha lá, ó. Fica piscando lá o negocinho, ó. Então, são aqui 8h43. Daqui a pouco vai começar o War. Ah, agora eu consegui aqui deixar no modo tela cheia. O melhor, que sumiu a barra lá de cima. Mas ainda ficou grande ali o negócio. Ficou pequeno, quer dizer. Tem que resetar o game, né? Tem que resetar pra ver se aparece lá embaixo. Agora, aumentou a barra aqui embaixo, ó, né? Ficou maior. Só que o menu é estranho quando a gente pega, assim, os personagens. Sei lá. Ah, não. Até que não. Ficou bacana, né? Questão de costume mesmo. Vamos deixar ativado aqui... Guilds não, né? Guilds não tem necessidade. Vamos deixar ativado nomes e nível. Beleza? Vamos colocar a música. Que é pro jogo puxar, né? O som da música, claro. Português. Exibir marcadores. Para a borda. Ação clica duplo. Fechar. Minimapa. Ok. Deixar tudo ativado. Deixar aqui tudo ativado. Ajuda não. Não precisa. Desativar aqui o convite também. Para ficarem mandando. Entrada e saída. Deixar tudo ativado também. Beleza. Pronto. Estamos na qualidade máxima. Aumentou um pouquinho ali só. Tá 752 agora. Para o uso da memória RAM, né? Vamos ver aqui. Vamos pedir o salve para a galera aqui. Manda salve. Manda salve. Enquanto isso, pessoal. Bora fazer uma arena aqui. Mas olha só. Coloquei o ping aqui também, ó. Eita, mano. Vamos testar. É tudo aqui o bagulho. Vamos ver como é que o... Gospia reage. Galera. Não estou nem vendo nem meu time aqui. E aí, doido. É legal fazer arena assim, ó. Gostei. Ixi. Skill Pala lá. Olha. Skill Pala já está aqui já, ó. Vamos stunar ele aqui. Curar o BD. Que eles vão querer matar esse BD aqui. Beleza. Relado aqui. Vamos aqui para a canção da floresta. Estunar o paladinho de novo. A minha vida é essa, gente. É stunar o pessoal para que eles ganhem, né? Eu não posso fazer nada. Vamos mais uma vez stunar. O paladinho. Para que ele não mate os meus parceiros. Beleza? Pronto. Agora é só donar o... O... Estrondei. Falou, Estrondei? Foi estrondado. Primeira do dia. E o ping. Eu nem olhei ali o ping. Eu vou ter que olhar para cá. Porque o ping está cobrindo, né? Vamos ver se ele frita também. Quando entra na arena. Eu nem vi também se... E aumenta quando entra na arena. Vou tirar aqui. Que já é para nós agrupar lá na... Lá na caverna. Bora lá agrupar lá, galera. Vambora. Estão andando aqui. Vamos ver se vai fritar aqui o negócio. Aqui é o encontro. Vamos ver. Por enquanto, normal aqui o computador. Não está puxando nada. Eu acho que o Asp Online não aumenta, né? Talvez deve cair frames. Aumentou nada. Aqui também não tem ninguém ativando nada ainda aqui, né? Só está meio que parado. Vamos ver aí. O processador aumentou, galera. Está 50%. Bora ver o que mais vai aumentar. Eu acho que ele não puxa mais que isso não. Que é a memória RAM, né? Porque o jogo é meio limitado, né? Mas eu tenho quase certeza que vai cair frame. Internet também está ok. Internet ok. Memória RAM ok. CPU ok. Cola em harinar para ganhar a guerra. Começou. Ah, não. Começa em 5 minutos. Não sei que tinha. Começado. Já estão avançando? 1 minuto. Meu Deus do céu. Quase eu morro. Agora eu morro. Ai, não. Não morre, por favor. Eita. Vamos lá. Começou, galera. Não está puxando nada ainda. Galera, está ficando, mano. Meu Deus do céu. Olha só. Vou tentar não morrer. Se eu morrer, eu vou reviver. Para ver, né? Vai cair frame. Por cima que eles vão, mano. Consegui me curar? Consegui me curar no meio da multidão, moleque. Eu sou o melhor. Por enquanto não está caindo, né? Vamos ver quando entrar na cidade. Que o celular buga tudo. Porra tudo. Vamos ver. Já tem um aqui. Esse aqui já morreu. Esse aqui já morreu. Vamos avançar aqui para outra área. Cadê eu, mano? Vai, avança aí. Já está tendo a treta maligna aqui, ó. Olha. 50%. 50%. 50%. Vamos ver quando entrar na cidade. Eita, entrou. 50% do processador. A placa de vídeo não aumenta, né? Queda de frame. 24 frame. 25. Nossa, mano. Olha isso. Eita, entrando outra guild lá, ó. Para pegar a bandeira. O poder. Cai o frame. Mas está sustentando bacana. Não está caindo frame, não. A steam é da hora, né? Vamos jogar aqui um poder aqui. Que eu acho que eu vou matar um monte de gente. Essa daqui já vai cair, já. Não tem jeito. Chegou duas guild aqui, mano. Ancestrais pelo outro lado. Já foi. O acampamento aqui já foi. Se comportou bacana, né? Pô, mas também, né? Se não comportasse um i5 da sétima geração. E eu estou pela steam também, né? A internet eu nem vi aqui esse bugou. Esse aqui vai morrer. Tchau. Mesmo assim, eu estou sentindo uma queda de frames, assim. Não está aparecendo ali, mas... Meio que eu clico travado, assim, sabe? É estranho. Vamos lá. Vamos entrar aqui na T4. Eita, a galera foi ali por baixo, né? E eu estou indo por aqui. Cadê? Ah, não tem ninguém aqui na T4. Eita, olha. Caiu um pouco de frame. Estou batendo na bandeira. Mas não dá nada, né? É igual. Cai muito rápido, né, bicho? A galera nem mata os caras. Só vai avançando. Está a hora. A guild ainda está aí com a... Com a bênção ativada, né? A bênção não, é... Só proteçãozinha aí. Aí dá morte. Morreu já. Bora ver. Agora só falta a T3. A T3 tem menos agente ainda. O uso da memória não subiu mais de 1 giga, né? Está 730 cravada. Não sobe mais que isso. Não vai dar tempo nem de entrar. A bandeira já caiu. Quer ver? Ah, não. Ah, não. Estou começando a bater agora. Olha lá. 26 frames. 25%. É, tira de boa. Eu achei que ia travar, né? Ser bem sincero, assim. Tipo, ia cair frames, está ligado? Mais GZ. Terminamos aqui a guerra, né? Aí vamos aqui para os buffs. Quem não sabe, né? A gente ganha guerra aqui, ó. É... É... Ganhei vida. Mais vida. É isso? Não. Aumento de defesa física. Regeneração de energia. E... Aumento da resistência e o poder físico e poder mágico. Resiliência, que é... Aí agora, que eu já estava com uma resistênciazinha, mais ou menos. A minha recarga foi para 114. Ah, não. 82, né? GZ. A minha vida foi para quanto? Não aumentou a vida, não, né? Aumenta a defesa. Vamos ver aqui. Estou com 789. Acerto crítico. E... Fúria. Não tenho nada de fúria. 29% de defesa. É pouco ainda, porque falta aprimorar, né? 34% de defesa mágica. 35% de resiliência. GZ. Então, pessoal, concluímos aqui a guerra. E vocês viram aí que não precisa de um PC tão roubado assim, né? Para jogar o Aspen Online e usar ele o máximo. Claro, né? Também, se fosse preciso, aí... Já não seria mais o Aspen Online. Já seria o... Olha, o cara me atacando aqui. Vão querer me matar, né? Chegou um 30 aí, ó. Está chegando a galera agora. Agora eu vou descer o sarrafo no Dan Rock. Falou! Eita, olha aí! A galera atrasadona, mano. O ônibus se atrasou. É isso aí, gente. Comenta aí o que vocês acham sobre a qualidade aí do Aspen. É bom, é ruim, é um lixo mesmo. Não tem nem o que comparar, né? Testamos aqui. Quem sabe até a próxima guerra aí nós vamos trazer para vocês aí. Falou, pessoal! Fui!